Mano, a gente tá aqui no Bad Jaws, rapaziada, só que eu tô muito enferrujado nisso, eu acho que eu não jogo faz um ano. Não, mentira, eu joguei há dois meses atrás com o Lost, e o Lost é muito ruim jogo. Nossa senhora, eu acho que faz mais de um ano que eu também não jogo, me ensinando bem sincero. Não, tá certo. Não sei se você falou que eu sou ruim. Eu menti? Ó, o Amarão já tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá, não, não, se ele vir aí não vai valer, velho, ele vai ter que jogar outra partida. Não, ele tá vindo mesmo, não vai valer, ele vai ter que jogar outra partida. Quem matou, quem matou foi tu. Quem matou foi eu? Ô, falando isso, o Lost, você vai proteger isso daí, né, Lost? Eu não, eu vou atacar, né, o pai é muito bom. Você não vai proteger, Lost? Eu só vou colocar os negocinhos aqui, só pra não ficar ruim, velho, aí depois eu tô indo atacar também. Não, o Ju, é que o Lost não gosta de mim aqui do grupo, tá ligado? É o quê? O Lost não gosta de mim, ele é meu inimigo. Eita, que cara lá? Não, que cara lá, Lost? Que cara lá, como assim? Calma aí, calma aí, o Lost vem aqui falando que não gosta... Ah, o Amarelo já tá sem cama. Que não gosta de uma pessoa do grupo? Que é isso, Lost? Não, não, conta direito, Lost, agora. Ah, conta direito, tô brincando, tô brincando. Não, agora você conta direito, quem que é? É, né, do meu parceiro lá, chatinho do Cris. Ah, do Cris? Mas ele não foi expulso, mano? Meu Deus, Ju. Ô, mano, você acredita que eu tô recebendo essa pergunta? Em vários vídeos, o que que aconteceu com o Criso? Tá, vocês querem falar o que aconteceu com o Criso? Eu falo. Ah, não. É, e o que que o Lost tá arrumando ali, mano? Ele caiu sozinho, velho. Ah, explica aí, Crazy, eu não sei direito como explicar, porque eu fiquei meio por fora, assim, porque eu cheguei e ele já tinha ido, né? É que... É, o Criso foi de vez e do grupo, mano. Foi de vez, mano. Persep, Criso. Ô, calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Tá, 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 tá. Não tem como pegar a placa aqui, não, né, que bosta. Putz, não tem, mano, puta das vezes, escrever aqui. Vamos, vamos, vamos escrever aqui, tipo, o Hip Criso com as lá. Vamos, calma, deixa eu fazer aqui em cima. Não, vamos. Ih, rapaz, calma, eu caí do servidor, tô voltando. Eu também, eu também, o servidor caiu. O Hypixel caiu? Não, tô aqui. Nossa, será que dá pra recone... Eu tô reconectando aqui, velho. Olha, o Criso tá derrubando a gente, mano. O Criso tá derrubando a gente, velho. Caraca, que maldito. Ah, mano, calma aí. Nossa, eu acho que eu fiz esse R aqui um pouquinho embaixo. Meu Deus do céu. Então, deixa eu explicar aqui pra rapaziada. Mano, galera, é que o Criso praticamente levou um enquadro e saiu do grupo. Olha o azul ali, olha o azul, olha o azul, olha o azul. Ele foi... Explica a direita, explica a direita. Ele foi expulso do grupo, mas não foi, tá ligado? Tipo, olha o azul aqui. Eita, pega. Toma, toma. Nossa, mano, o Lost morreu no chat. Lost matou? Não, não, não. Eu morri, mas sou combado. Ah, tá. Nossa, Lost, eu acho... Eu acho, tipo, se contenterinho. Eu morri, mas sou combado, tá ligado. Meu Deus. Arrebentou o Lost. Eu não sei se é eu ou não sei se é o Hypixel, mano. Mas eu não tô conseguindo pegar o diamante do meio. O que é isso aí? Vem cá, pra você ver com isso. Vamos ter ele que ir agora, mano. Calma, porque a Cruz vai ser o Wii. Nossa, mano. Amou? Meu Deus, mano. Galera, é que é tipo assim, mano. O Crimson, ele, tipo, é um menino amigo nosso que participava das gravações, etc. Só que assim, nunca... Mano, alguém consegue pegar o diamante aqui no meio? Eu não tô conseguindo pegar, velho, por algum motivo. Consigo, só que tá muito lagado. Eu não tô nem vendo você, mano. Mano, eu tô aqui atrás de você, ó. Nossa, uma moto ficou menos solto, mano. Olha o verdido aí. Deixa o verde vir. Deixa eu tentar pegar. Não, não deixa ele vir, não. Ele é pro player. Não, tá bugado, mano. Tá bugado. Ele tá bugado. Ele tá bugado. O meu diamante tá bugado. A sorte que a gente tem é incrível, viu? Não é possível. É, o incrível é crazy, né? Pior que o meu diamante aqui do Hypixel tá bugado desde... Ano passado. Desde ano passado. Você jogou o Hypixel ano passado, Lost? Crazy. Seu game. Oi. Ai, gente, peraí. Tá olhando. Tá todo bugado, hein, mano? Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Achei que ia falar coisa útil, velho. Tá, voltando ao assunto do Chris, né? Que ele é... Então, né, gente? Que ele é o foco principal aqui do vídeo. Ele é o foco principal do vídeo. O que que aconteceu? A gente tem o nosso amigo Chris, que ele participou das gravações, participava até então, né? Depois de ter sido expulso e etc. Só que, tipo, nunca foi o sonho do Chris ser youtuber, tá ligado? Nunca, nunca foi o sonho do Chris. Eu falo porque, tipo, eu conheço o Chris antes dele entrar no grupo, tá ligado? E o Chris, o Chris nem tava... Meu Deus, ele vai morrer. Não, tá muito lagado. Sai fora, tiozinho. Calma, deixa eu matar ele aqui primeiro. Tá, tá sem ver. Não, o Verge tem cama ainda. Pô, que desgramado, mano. Oxi, tô caindo sordão de novo. É, o servidor tá uma bosta, enfim. Só não tá pior do que o Chris ser disposto do grupo. Não, vou parar de zoar. Então, deixa eu explicar, rapaziada. É que, assim, nunca foi o sonho do Chris ser youtuber, tá ligado? Ele gravava porque ele gostava de gravar. Tipo, era um hobby pra ele. Então, o que que acontece? Acontece que o Chris não tinha o mesmo comprometimento que os outros. Já que é o fofoca do Black, vamos fofocar. Pra galera que acompanha aqui o canal, sabe que teve três guerras e duplo... Três guerras em time seguido e caiu eu e o Crimzo. E o que que aconteceu? No primeiro guerra ele faltou em dois dias. Não tem problema, ele faltou no terceiro e no quinto episódio. Normal, mano. Às vezes pode ter acontecido imprevisto e pá. Que nem aconteceu agora. E no... E no segundo guerra ele apareceu só em três episódios. Foi nos três primeiros. E nos outros quatro ele não falou nem mandou mensagem nem nada. Aí no terceiro guerra... A gente falou, Crimzo, você vai realmente participar? A gente não, né? O Inê falou, você vai realmente participar? Ele falou, vou. Ele falou assim, mas você vai faltar na gravação? Ele falou, não, não vou faltar. Aí ele falou, certeza. Ele falou, beleza. Aí o Inê falou, se você faltar, você vai ser banido do grupo. Aí ele falou, não, não vou faltar. Aí o que que aconteceu? O Crimzo apareceu nos dois primeiros episódios. E no sorteio caiu eu e o Crimzo de novo no time. Porque os guerras de time na maioria é sorteado. Aí caiu eu e o Crimzo de novo no mesmo time. Sorte, hein? O Miserável apareceu só nos dois primeiros episódios. Mentira. E não apareceu mais em nenhum. Aí eu liguei pra ele, ele se ligou na minha cara. Nós mandamos mensagem e ele não respondeu ninguém. E tipo, isso foi numa quarta-feira. Ele foi responder a gente na terça da outra semana, tá ligado? O Crimzo é muito foda. O pior é que ele dá um sumidão deles no mesmo, velho. Aí nós perguntou. Crimzo, o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa? Sabe o que que ele falou? Tô vivendo. Eu tô vivendo. O pai tá vivendo. Aí o nosso amigo Mafu e o nosso amigo Khan ficou muito bravo com ele. Ficou muito, muito bravo. Chegou no Crimzo e falou. Pô, Crimzo, assim não dá, mano. Porque não tem comprometimento. Era um guerra em dupla de Nanatsu. E você acaba estragando o vídeo do Crazy. Porque ele era a única pessoa que não tinha dupla. E estragando o vídeo do Crazy, você estraga o meu vídeo. Porque ele era um alvo fácil. E todo mundo tava com dupla. E caçando o Crazy, pá. Que até teve a brincadeira de quem conseguia me matar ganhava o modo mais forte da Adam. Porque ninguém tava conseguindo me matar. Se tava assim com eu sozinho, imagina aí eu e o Crimzo, tá ligado? Aí aconteceu que o meu guerra ficou uma varja. Porque ficou do episódio 5 ao último, que é o 7. Todo mundo tentando me matar, mano. Tava todo mundo me caçando. Quem manda o Crazy, isso aí é bom. Quem manda? Aí tem que morrer mesmo. Aí suave. Aí o Ilê foi e conversou com o Crimzo. Ele meio que deu um enquadro no Crimzo, tá ligado? Nossa, eu já sofri várias vezes, viu? Então... Aí ele perguntou. Crimzo, você realmente quer gravar? Você gosta de gravar? Você quer levar isso pra sua vida? O Chris falou. Ah, eu gosto de gravar e etc, blá, blá, blá. Mas eu não tenho o sonho de ser youtuber, de seguir com essa profissão. Não é o meu sonho. Aí ele falou. Ah, então não é bom você participar dos vídeos. É legal você querer, tipo, ajudar. Legal essa iniciativa, tá? Você tá aqui com a gente, é nosso amigo. Mas você acaba tirando a oportunidade de quem quer trabalhar com isso, tá ligado? De quem quer realmente gravar. Então é melhor você não gravar por um tempinho. Aí aconteceu isso. O Lost destruiu ali a cama. Quebrei o verde tropa. Porque o Lost é monstro. Quebrei o verde tropa. Arrasou. É, então. Porque eu sou monstro, tio. Aí aconteceu. Meu Deus, mano. Se a amarela tá com flash, vai ficar, tipo, enchendo o saco. Aconteceu isso. Aí o Crimson não tá mais participando das gravações. Porque ele falou que tá vivendo. Ele quer viver. E pra ele é carnaval o ano todo. Foi isso que ele falou. Ele tá feliz. Ele falou que é carnaval o ano todo, tá ligado? Olha, eu fui a primeira pessoa a conhecer o Crimson aqui do grupo, tá ligado? Porque ele trabalhou pra mim. Inclusive, antes de todo esse rolê, tá ligado? Então, o Crimson sempre foi assim? Eu acho que o Crimson sempre foi bom dia o terceiro. Tipo assim, ele era muito... Como que eu explico? Ele era comprometido nas paradas do servidor na época que era, sabe? Mas, assim, às vezes ele dava um sumidão. E o Crimson, ele é um cara que ele estressa muito fácil. Ele tem, tipo, assim, uma personalidade muito forte. Aí ele fala assim, mano, quer saber? Aí só... Tipo assim, o bom é que ele tá vivendo. É bom, às vezes, dar um tempo assim, sabe? Nossa, quem destruiu nossa cama? É isso, a gente perdeu a cama, mano. A bosta da amarela. Tá vendo? Fiquei tão entretido aqui. Foi o Crimson, foi o Crimson. Fiquei tão entretido aqui falando do Crimson, tá vendo? É o que dá, mano. Fiquei tão, mas assim, respondendo aqui as perguntas, tá ligado? Tipo, o que todo mundo perguntou. Porque o Crimson, ele aparecia muito no meu canal, gente. Ele gravou muito, 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 muito. E nos guerras, eu sempre... Quase sempre tava em dupla. E quando não era sorteado, ele vinha a querer ser do meu time. E eu sempre aceitei. Então, o Crimson sempre tava me atrapalhando. Como é maldade, mano. É dura, é dura. Mas o Crimson, ele só parou de gravar com a gente. Ele não foi expulso no grupo, tudo bem que ele não aparece. Ele não foi expulso, gente. É, ele tá no grupo, não aparece faz dois meses. Tipo, não manda mensagem, não entra em call, não faz nada faz dois meses. Mas ele tá aqui, tá ligado? O que ele tá fazendo da vida, eu não sei. É uma incógnita. Ele tá vivendo, tá vivendo. É que nem o Crazy. Nossa, meu Deus, eu caí. Nossa, que merda, eu caí do servidor. Mano, o Hypixel tá que nem o Crazy. Sem comprometimento algum com os vídeos. Mano, meu Deus do céu. Não, mas... Que fácil, mano. E o pior é que eu vou voltar morto, sem cama. Nossa. Também. Nossa, que bosta, galera. Foi isso que aconteceu com o Krinz. Ninguém brigou com o Krinz. O Krinz é nosso amigo, etc. Eu acho que ele é nosso amigo. Se ele não for, bom, ele tá vivendo a vida dele. Ele tá vivendo. Ele tá vivendo, ele tá vivendo. E tá pega. É, 2007. E é isso, mano. Rapaziada, o Krinz tá no grupo. Só não tá entrando em call. Mas eu acho que ele vai voltar a gravar. Ele falou que tá com vontade de voltar a gravar. Mas ele falou que ainda não é o sonho dele. Então eu não sei se ele vai voltar pro grupo necessariamente. Mas eu acho que ele vai voltar a gravar. E ele tá sem o PC também. Mas eu acho que ele vai voltar a gravar. Mas assim, mudando um pouco de assunto. Tem alguém do grupo, assim, realmente que vocês não gostam? Não, não. Não? Eu nunca tenho briga com ninguém. Mas na época que eu entrei no grupo... Mano, eu acho que tem uma pessoa do grupo que não gosta de mim, velho. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas do grupo que não gostam de mim. Não, não. Mas a que não gosta de mim é muito certeira, tá ligado? Sério? É. Porque você é mó, tipo... É mó de boa. Não entendo. Quando eu morrer aqui na partida, eu vou falar que é essa pessoa, tá ligado? Mas... Mano, quem você ainda acha que é? Nossa, eu já sei o próximo desse aí. Mano, eu juro pra você que eu não tenho a mínima ideia, velho. Você não sabe quem... Eu não reparo muito nessas coisas. Mas eu tenho certeza que tem umas pessoas que não gostam de mim, eu acho. Não, eu acho que não. Eu acho que todo mundo gosta da chuva. Eu acho que não tem gente boa, velho. Acho que não. Não sei, não. No grupo tem poucas pessoas, assim, que, tipo, tem intriga ou briga. Eu acho que nem... Sei lá. É que, tipo assim, eu acho que se tiver algum problema comigo, é tanto faz, tanto fez, tá ligado? Porque o que rola é, tipo, da pessoa não ter intimidade comigo. Às vezes, tipo, não troca ideia comigo. Tá ligado. No meu, sei lá, no meu. Eu sei, só tô vivendo. Tô vivendo. Tô vivendo, tá bom. Vai lá, Crinzo. Vai lá, Crinzo. Eu tô vivendo. Mano, tem um cara aqui que é muito chato, velho. O cara tá de arco e flecha, mano. Se não é o Crazy. Agora eu fui expulso dos me, rapaziada. Tá mentindo. Eu acho que não fui expulso dos me, rapaziada. Eu não tô participando, você tá vendo, né, Crinzo? Eu fui expulso. É porque eu acho que tá CTC. A verdade é essa. Nossa, agora que... Ó, meu PCzão novo chegou. Cris, agora eu quero ver, hein? Eu quero ver também. Se liga. Nossa, tá bom. Mesmo jogando bem, eu fui de bala. Mas, enfim, mano. Sabe quem é a pessoa que não gosta de mim, rapaziada? É que eu arrepiando a sua aí. É uma tal de nome... Tem um nome parecido com um lobo, tá ligado? Tem o quê? O nome fica de lobo, tá ligado? Lobo? Uhum, tipo... Uma pessoa meio... Luffy? Meia brava, assim. Quer ser a alfa de tudo, tá ligado? Ah! Ah! Ninguém mandou se roubar as coisas dela, né? Então, a Mariana alfa. Ninguém mandou se roubar as coisas dela. Então, a cada segundo que eu tô em calcuela, a gente recebeu uma ameaça, tá ligado? Uma ameaça, um xingamento. Eu gosto muito da Mariana, né? Eu gosto muito da Mariana. Eu gosto muito da Mariana. Eu acho que eu não gosto muito... Eu acho que eu não gosto muito de mim, não, mano. Tipo, ela me ameaça, ela me xinga. Mas, mano, sabe o que vai acontecer, mano? Bom, rapaziada, o Crazy, ele é gay, né? Não, não. Ah, sim. Paralá, paralá. Não é mentira, rapaziada. Nada contra quem é, nada contra quem é. Sou hétero, mas... Sou hétero, rapaziada. É isso aí, é isso aí. Sou hétero. Gosto de mulheres. Mulheres, mulheres, eu gosto de mulheres, Minecraft e do Inê. Não, é isso aí, é isso aí. Mano, por favor, alguém que ele põe? Meu Deus. Manda pra ele, manda pra ele. Ah, mano. Eu não gostava do início de tudo, eu não gostava do Tutu, velho. Você era bem, você era sério? Juro, eu não gostava nem um pouco do Tutu, mano. Eu não gostava nem pro Reza. Eu nunca tive intriga com ninguém, mano. Eu levava muito pro coração as coisas, porque eu era, tipo, muito, sei lá, muito criança na época que eu entrei aqui no grupo, sabe? Aí o Tutu brinca com os negócios meio tensos, aí eu ficava, tipo, muito triste. No começo, assim, eu achava que o Khan não gostava de mim, mas aí depois que eu descobri que é o jeito do Khan xingar todo mundo mesmo... Ah, então, foi exatamente o mesmo caso do Tutu. Aí eu descobri que era o Khan, tá ligado? Mas, mano, eu só quero falar pra vocês que no próximo Fofoca dos Black, mano, vai estar a Mariana aqui, tá ligado? Porque a gente vai precisar resolver isso e ela já falou, ela mesmo se convidou. Ela vai aparecer aqui no Fofoca dos Black, porque, bom, ela falou que ia me desafiar, mano, mas a gente já sabe... Eu quero assistir isso, eu quero assistir isso. Vocês vão estar tudo aqui, mas vocês já sabem, se ela me desafiar no Minecraft em cima, o que vai acontecer, mano? Então a gente vai ter que ver uma paradinha. Tem que chamar o humano também. E, Kray, sinto muito, mas aqui eu tenho que torcer pras meninas, velho. Desculpa, mano. Tem que chamar. O Grey, tem que chamar ele também. O Ine? Tem que chamar, tem que chamar. Ine Mafu ou Ine Games? Não, eu vou chamar o Ine Games. Eu vou chamar o Ine Games. Não, Ine Games, Ine Games. Eu não gosto do Ine Games. Não, Ine Games. Ine Games é de boa. Não, não, também eu não gosto mais do Ine Games, então eu chamo o Mafu, porque a última vez o Ine Games fez a jogar jogo de terror, tipo, eu odeio jogo de terror, cara. Véi, eu sou muito cagona pra tudo, mas o Ine Mafu sempre tá em guerra e o Ine Games sempre gosta de zoar. Escolhe o que é menos pior. É que, tipo assim, o Ine Games, ele me chamou pra um guerra de uno, mas eu acho que aquele de um Mafu tinha invadido, tipo, o quarto do Ine Games, tá ligado? Ah, sim. E ele me chamou pra jogar um jogo de terror. Já o Ine Mafu fala que é meu pai e meu sensei, então, bom. Mas sempre tá em guerra com você também. É complicado, é complicado, mas é isso, rapaziada. Eu chamaria o Ine Black. Não, coloquei o menos Ine Black, a não ser se o Crazy White aparecer. Chama o Mafu, Mafuzinho, então. É, vou chamar o Mafu, Mafuzinho. E é isso, rapaziada. A próxima fofocada dos Black, a gente já sabe aí o que aconteceu, o Kix foi expulso do grupo, levou em quadro e foi expulso, e no próximo vai ter a Mariana aqui, então é isso, mano. E aí E aí E aí